Olá pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo da cabanha pons no youtube antes de mais nada deixe um like, isso ajuda bastante na divulgação no vídeo de hoje estaremos mostrando esse potro que está com uma série de problemas de pele ele está solto a campo e está com uma série de carocinhos que parecem miquim enfim, ele sente dor nisso aí quando é passado a escova e a recomendação veterinária para esse caso é que se banhe com iodo de germante bem nesse frasco aí que a gente pode observar em um litro você compra em casas hospitalares também conhecido por iodo hospitalar, é uma solução de iodo a 1% com alguns outros produtos e quando se esfrega no animal dá bastante espuma o modo de usar é aplicar um banho, se molha primeiro depois se passa esse iodo, depois se esfrega para fazer a espuma e se aguarda um animal na sombra ali por uns 10 a 15 minutos e depois se enxaga, isso combate os fungos de pele que no caso, segundo os pedernários informaram, é o que esse outro tem passados os minutos então se procede o enxague nessa imagem aqui dá para ver bem os carocinhos de pele que o foco possui depois do enxaguado, se aguarda um tempo com o cavalo pendurado para aquele seco e não se roda depois ele volta para o campo esperamos que tenham gostado, que se inscrevam em nosso canal e que deixem um like, 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 para ajudar na divulgação muito obrigado e até o próximo vídeo